O valor é construído lá atrás. O valor é construído dia após dia. O valor é construído quando você escolhe o amigurumi que você vai vender. O que acontece com a televisão aberta? Ela coloca filme, novela, jornal, noticiário, não sei o que, seriado, sei o que lá. E no meio, aí vem as propagandas, aí vem a construção do valor dos produtos. Então é diariamente que eles vão fazendo isso. Não acontece quando o cliente fala, qual é o preço? Não. O valor é construído lá atrás. O valor é construído dia após dia. O valor é construído quando você escolhe o amigurumi que você vai vender. Quando você escolhe o amigurumi que você vai apresentar. Por que, Juliana? Que é quando eu escolho o meu amigurumi. Por quê? Porque às vezes, gente, você escolhe um amigurumi que dá tanto trabalho, tanto trabalho, que você vai ter que ser o maior vendedor do mundo pra colocar o preço que sustente o trabalho que ele te deu. Porque se o amigurumi te demora 15 dias pra você fazer, e você quer ganhar 3 mil reais, você tem que cobrar 1.500 reais nesse amigurumi. E aí é difícil eu te ajudar. Porque 1.500 reais, você pode ser o melhor vendedor do mundo, que esse amigurumi vai ter que ser muito, muito famoso pra você conseguir. Acontece? Acontece. Quem já viu esse amigurumi? Do velhinho sentado no banco. Esse amigurumi foi leiloado. Esse amigurumi foi caro, hein? Esse amigurumi foi caro. Mas por quê? Porque ele se tornou o amigurumi mais famoso do mundo. Aí ele consegue ser caro. Mas um amigurumi do dia a dia, ele tem um padrão também de preço, que é o padrão da concorrência, o padrão do mercado. Então você também não pode extrapolar. Quando eu falo assim, gente, só precisa vender 17 amigurumi. A pessoa pensa, eu consigo fazer 17 amigurumi no mês. Agora, pra vender esses 17 amigurumis, aí sim você tem que trabalhar o valor do seu amigurumi. E o valor do amigurumi, ele começa na escolha do amigurumi que você vai fazer. Então escolha um amigurumi lucrativo. Esse é o primeiro ponto. O que é um amigurumi lucrativo, Juliana? É um amigurumi que faz em pouco tempo e tem um alto valor. Existem três tipos de amigurumis. O amigurumi autoral, esse era o que mais me lascava. Por quê? Eu fazia assim, a pessoa falava, quero um urso. Eu falava, não, pode deixar que eu invento um urso aqui agora pra você, meu amigo. Tem negócio de receita não. Só que ele demora muito mais, muito mais pra ser feito, porque você vai começar do zero. Aí às vezes chega na barriga e você vê que não deu certo, aí você desmancha, e aí você faz de novo, e aí o fio já não dá pra usar, porque o fio já tá desgastado. Aí você joga o fio fora, aí você começa de novo. Quando você vê um amigurumi que era pra ter demorado cinco horas se tivesse receita, você fez ele em sete dias. Aí você fala assim, Juliana, mas não tem problema, porque eu ainda não tenho encomenda. Tem problema, porque quando você não tem encomenda, a gente já falou isso numa live, é a live da agenda, do agendamento. Você não ter encomenda, não significa que você vai ficar por conta de um cliente só no mês. Você vai continuar fazendo amigurumi no tempo que você não tiver encomenda. Então, se você pegou uma encomenda, essa encomenda deve estar no dia da encomenda. Ela não pode pegar a sua agenda inteira, não. O segundo tipo de amigurumi é o amigurumi por receita. Então, vamos lá. O primeiro amigurumi é o amigurumi autoral. Ele tem um valor um pouquinho mais alto, mas ele demora demais. Então, o tempo dele é muito alto. O tempo dele é ruim. Então, ponto negativo, tempo. Ponto positivo, valor. Beleza? Aí vem o amigurumi por receita. O amigurumi por receita, ele é o contrário. Ele demora menos tempo. Então, ponto positivo, menos tempo. Ponto negativo é que o valor dele é bem menor, porque qualquer pessoa faz esse amigurumi. Porque é um amigurumi de receita. Então, se olhar ali do lado, tem essa ovelhinha pipoca. Se olhar na outra frente, tem uma ovelhinha pipoca. Se a pessoa digitar no OLX, ovelha pipoca, ela vai achar ovelha pipoca por todos os preços mais desleais que tiver na internet. O amigurumi por receita, ele é o contrário do amigurumi autoral. Ele tem pouco tempo, mas ele tem pouco valor. E o outro tem muito tempo, mas tem um pouquinho mais de valor. Então, um tem um ponto positivo e negativo. O outro tem um ponto positivo e um negativo. Mas existe o terceiro tipo de amigurumi. E esse, depois que eu descobri esse, gente, esse que é a minha paixão da minha vida, que é o amigurumi personalizado. É um amigurumi personalizável. O que é um amigurumi personalizável? É um amigurumi que você pega a receita dele, ou seja, a velocidade, e você personaliza ele. Então, você faz ele rápido e ele é um amigurumi 100% seu. Ele é um amigurumi 100% exclusivo. É o único. Esse aqui é o papi pop. É um amigurumi personalizável. Esse aqui é o que eu fiz. Mas quando você for fazer aí na sua casa, você vai colocar o cabelo do pai de acordo com o cabelo do seu pai, a cor da roupa dele, de acordo com a roupa preferida do seu pai. Então, pode ser uma roupa de pesca, pode ser uma roupa de time, da profissão dele, mas tudo dentro do padrão do papi pop. Então, é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é a escolha do produto. Então, você vai escolher um produto que tenha um valor alto e um tempo de produção baixo. Tem que fazer rápido e conseguir vender ele caro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.